Música Oh, oh, troca a porta, cacete. Tu não pode nem mijar mais. Oh, pera aí, vai. Pelo menos a gente faz alguma coisa, né? Não é igual esses dois que nem beijar. Beija um pouco. Cara, vocês podiam se pegar. Mas eu acho que já tentaram. Ah, não dá. A Camila curtiu outra coisa. Ah, nada a ver. Fala a boca, cara. Um salve a você, já. Cara, essa foi a cena mais de Isaac, eu já vi, sério. Cara, a Bruna podia ficar com o Arthur e resolve aquele probleminha. Que? Que, velho? Cara, vamos ser um pouco mais modernos, assim? Ai, ai, ai. Bom, gente, tem que ir por aqui, tá? É. Que eu tenho que ir em... 40 minutos? Cara, que merda. Tem que ir. De crê. Então tá. Vem pros seus móculos aí. Tchau, príncipe. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Falou, Jaqueline. Tchau. Tchau, Fred. Tchau, gente. Tchau, Fred. Mas eu não sou lésbica, tá? Não sou lésbica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas já... Ó, tem café, suco, pão, fiz até bom. E nem adianta me olhar com essa cara porque eu sabia que vocês iam chegar tarde. E ó, vão tomar banho porque eu não quero ninguém fedendo a festa na minha mesa. Jaqueline, vai trocar de roupa, vai. Falta tributo, minha filha. Eu já ouviu mais cedo, manhã. Obrigado. Bom dia. Bom dia, né, Fernando? O que você tá fazendo, Fernando? Senta pra comer. Que cara é essa, meu filho? Ai, mãe, eu tava estudando a noite toda, até eu tenho prova hoje, me deixe. Ah, prova da Vânia, né? É, mãe, a prova da Vânia é fo... A prova da Vânia é difícil, né? Dá um tempo. Tô gostando de ver. Estudando até tarde da noite. Desse jeito vamos ter mais um médico na família, hein, Adélia? Ah, e um boletim? Quando é que a gente vem? Quando sair? Gente, eu preciso ir, tá? Benção, mãe, benção, pai. Tchau, filho. Quer cara, não é nada? Então vamos nessa. E, Fernando, isso é jeito de sair? Deixa, tá? Benção, filhos. Vão com Deus. Eu acho que ele não me dá atenção direito, sabe? Pode parecer meio exagerado, mas... Eu sinto, sabe? Não tá meio exagerando. Tá exagerando muito. Você devia me defender, sabia? Mas o Fred tá certo, cara. Vocês estão o tempo todo junto. O tempo todo? Onde é que ele tá agora? Com o tonto do Arthur e com a... Sapate. Ah, claro, pô. Precisa respirar, sabe? Tipo, a mensagem no ato toda hora. Não. Qualquer dia é capaz de botar o GPS na minha cueca pra saber por onde eu ando, sabe? Faz assim, ó. Termina com ela. Fácil. Problema resolvido. Boa. Boa. Resolve esse problema pra ti e pra gente. Mas não tem como, porque o Nando precisa da Jack. Porque é a Jack, tá ligado? E ela não vive sem ele. Cara, precisar é uma palavra muito forte, na real. Eu gosto dela pra caramba, sabe? O sexo. É, é isso. Ah, o sexo, né? Difícil de apagar essa imagem na minha cabeça. É o que eu digo, né, Nando? Você gostou, né? Aí ela entrou no banheiro e ficou parada, ela olhou na gente. Se ela vai, que ela quer me ver pelada. Aquela garota meio estranha, não sei lá. Não sei como você andava com ela. Não, amiga, o Camila não é lésbica, cara. Não é, Fred? E outra. Vocês fizeram aquilo no meio da festa, cara. Não foi no meio da festa, tá? Foi no banheiro. Não tem como não perceber, cara. Precisava, amiga. Se você estivesse um ano, você ia ver que não dá pra tirar a mão dele. É, e ele não é um robô, né? Então, eu não sou nenhuma máquina, tá ligado? Eu reage às provocações. Se a mina dá em cima... Então. Pois é claro que a Jack não precisa saber disso, né? Tem que confiar, né? Tem que confiar. Exatamente. Eu tenho que aproveitar quando eu sou novo, tá ligado? É, jovem. Tem tempo. Novo, moleque. É isso aí. Moleque, tá um namorado perfeito, né? Eu sou, né? Me sento, pegou alguém ontem? Peguei alguém ontem? É pra jogar na roda? O Alex ficou melhor depois de mais dez. O que tem que nascer? Já vai aqui Você não entende, né? Mas eu não sou neurótica, né? Amor, você vai dar o vídeo pra Bruna? Eu sei, Nando, mas... Não quero te perder também Dona Olga, eu... Vocês agora vão morar com a vovó, viu? Mas não se preocupem, papai e mamãe vão estar sempre aqui olhando por vocês Você nunca vai me perder, linda Ah, Holly, algo já foi entregue para você Deixa eu pegar De quem que é? De quem que é? De quem é? Operadora Que carinha é essa? Eu tava pensando... Você quer? Jan, tell me the truth Did you do this? No De quem é? Que carinha é essa? E aí Eu vou... Transcrição e Legendas Pedro Negri